Música Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui com uma dica super top Sabe quando você tá cansado da sua decoração de casa? Quando você olha o seu quarto e parece que tá meio vazio Precisa de mais cor, precisa de mais coisas pra deixar super fofo e bonitinho? Então, hoje eu vim aqui com uma dica super linda, fofa e mega baratinha pra você decorar seu quarto Que é estas flores Estas flores Que são essas flores de EVA, papel EVA É muito simples e fácil de fazer, meninas Então eu coloquei já no vaso super bonitinho pra decorar a minha casa E se você quiser conferir esse deal, é só continuar assistindo o vídeo Venha! Oi meus amores, então pra começar Vamos precisar de O papel EVA Um lápis Tesoura Os palitinhos de churrasco Que é bem baratinho no mercado E cola quente Então vamos lá Pra começar a gente vai pegar o nosso papel EVA E o lápis e começar a desenhar caracóis, sabe? Com certeza quando você era criança, você fazia esses caracóis Então desenha, pode ser tudo de qualquer jeito mesmo, sem muita perfeição, porque isso daí é de menos Vocês viram ver, né? Então desenha, desenha, desenha na folha inteira e vê como isso vai dar Depois de tudo isso, você corta Eu decidi cortar eles primeiro em quadradinho, separando cada um E depois cortar eles E depois cortar eles do jeito mesmo que tem que cortar Como vocês podem ver, eu também cortei muito perfeitinho conforme tá a linha ali Mas isso também não é problema Corta e ele fica um caracalzinho Agora, gente Pra começar a nossa super florzinha É super rápido É super fácil É só você começar com a pontinha e ir enrolando Assim, do jeito que eu tô mostrando pra vocês no vídeo Tente apertar bem pra ele não soltar, sabe? Ou se você quiser, pra ter mais segurança ainda Vai passando cola quente ao redor de todo o caracolzinho Que aí ele cola muito melhor e não sai Teve alguns que eu fiz meio fraquinhos, sabe? Que eu não apertei muito E ele desgrudou Mas isso também foi de menos Porque depois você consegue arrumar ele direitinho, sabe? Coloca na pontinha ali a cola quente Aperta um pouquinho pra esperar grudar E tá pronta a nossa primeira florzinha Olha que coisa mais linda Ali eu deixei uma bundinha, vamos dizer assim Pra dar mais segurança também pra florzinha Pra não desgrudar logo E eu grudei ali Tcharam! A florzinha tá pronta E assim eu fiz com todos aqueles papeizinhos que eu recortei É um procedimento bem rápido, gente Não é demorado, então Vale super a pena, sabe? Super recomendo Olha aí que coisinha mais fofa E agora Vamos para os palitinhos Depois de ter feito tudo Você pega o palitinho Com a pontinha Com a pontinha Você coloca bem no meio da flor E tá pronto Aí você vai Coloca em todos E tcharam! Olha que coisa mais linda Eu quis fazer o rosa com o amarelo Porque eu acho que super combina É uma cor muito bonita Sabe? Pra dar aquele destaque E eu amei o resultado final E vocês? Viu gente? Como é muito rápido, fácil e simples de fazer É muito facinho E fica lindo Dá um efeito super fofo Dá um up Onde você tá querendo decorar E eu super recomendo Então se você gostou Deixe o seu like Comente aqui embaixo Falando o que você achou Dando mais dicas de decoração E se inscreva no canal Se é a primeira vez que você tá aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!